Meu amigo aqui ó, de coração, até a mãe disse que foi pra andar, sabe que é a minha tira aquele? Minha mão quebrou o cara Bom dia, bom dia pessoal, mais uma vez eu tô aqui na feira de Humaria Hoje é 9 do 6 do ano de 2024 Se você quer novo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação Vou dar um giro aí na feira e vou mostrar pra vocês aí, beleza? Desde já agradeço que ele tá comigo até o final do vídeo Quero mandar logo um abraço aí pra João Que ele tá mandando um abraço pros seus pais aí, ó Valdemar e sua mãe Creuza E não esquecer da patroa, né? Josenilda, lá em Pujuca, lá Um abraço pra vocês, meu amigo Vamos logo dar um giro aí E vem do vídeo aí, logo Do vídeo aí eu vou mandando mais uns abraços aí, beleza? Olha, saia do caju aqui, ó Cadê o caju? Amanhã, se Deus quiser, galera Amanhã, amanhã Na outra loja, no outro endereço Olha aqui a uva do negão É desse jeito A uva aí, sem caroço, sem caroço Sem caroço, ó Prova aqui nos preços, ó Uma doce na vida, tá aí Aí, ó Se não prestar, pode viver Boa toda, tá? Tá quanto quilo? É 14 conto Baixou um real 14 conto Gema de ovo 3 por 5 Tocinha, viu? Ah, de um real Agora é assim, ó Repara Quando eu ver se presta Nem eu abrir aí Se não prestar, eu tô só regra Agora É? Bem rezinha, né, não? Vem a metade do marco Só o filé Só o filé Tem abacate maduro, 4 real E maracuí de abacate, 2 e 5 E amanhã ela pede de jama, se Deus quiser Deus quiser, amanhã Vamos ir dando aí Vamos chamar de fita aí Vamos fazer aí Vamos aumentar a banana prata Banana prata, tá quanto? Bom dia 5 reais 5 reais a palma da banana aí, ó Mandar um abraço também pra É de mil Silva lá em Jundiaí, São Paulo Um abraço a luz aí, amigo Vem, você Aí, os capotas aqui vendendo Vamos ver eu contar os pacotas Vamos ver a galinha capoeira aí, ó Os capotas aqui, tá quanto? 60 reais, velho, é, viu? 60 reais 60 reais aí, ó É um casal, é? É um casalzinho, é Casalzinho aí, ó E paturinha ali de 15 conto, paturinha de 15 Um capó Um é três, dois é cinco E aí, freguinha, paturinha de 25 Paturinha de 25 aqui Galinha 50 Galinha 50 conto aí Olha aí o cara vendeu 4 por 10, 4 é 10 4 soalha por 10 Josué, Cabo de Santo Agostinho Um abraço pra você, amigo E sua filha Lúcia Cresce E a sua esposa, Denise Bom dia Olha aí, a Raquel do Queijo É gente, olha a hora da verdade É uma feira do Marinho aqui, tem tudo de bom Eu vi galinha, capoeira, é da boa O pessoal só leva assim De carrada ali, escondida debaixo dos bancos A cara que tá escondida debaixo dos bancos As galinhas tá tudo escondida debaixo dos bancos Até amanhã Até amanhã Amanhã é o que? Eu passei pra ali e não mostrei o milho ali Olha o milho bonito aqui Olha quanta unidade aqui 7 por 10, 7 é 10 Ele vai encher o sábado aí hoje Só hoje, só hoje Vamos embora aí Mostrando aí a feira pra vocês aí Marquinho de Jundia aí Um abraço aí, amigo Nivanildo, Bacarena, Portugal Bira e Simone Falsanto de João Alfredo Zé Carlos, Cubatão, São Paulo Ivani e Marcos, São Vicente, São Paulo É de Milso Alves E Neto do Puro Aquele De o Maria ali Tem o banco dele ali E vira seu pai Antônio De Teté Pau Santo de João Alfredo aí Bom dia E a macaxeira hoje Macaxeira arrancada na hora É 3 reais o quilo 3 conto o quilo Olha que gênero muito bonito 5 reais o quilo 5 5 conto o quilo Ó Batata é 4 reais Caralho, 4 reais Tudo na água mineral, viu? Tudo na água mineral Tudo na água mineral Tudo na Quem quiser comprar coisa barata Deixa pro meu banco e tudo leva Todo domingo aqui no Marinho Vamos ver o preço do queijo ali Aquela promoção do queijo Acabou, foi? E aí, meu amigo Bom dia E aí Tudo bom? Já é 23 a promoção A promoção hoje é 23 Direto da Paraíba Que cidade da Paraíba? A de Gado Bravo Gado Bravo da Paraíba ali Vamos girando aí E vamos mostrando aí a fira Para vocês aí Olha o quento aí Quenta, quanto aí? Quenta é 2 É 2 2 conto Vamos girando e vamos mostrando aí a fira Olha Olha o chá, bom dia Bom dia Deu um chazinho hoje, um cafezinho Um cafezinho, cigarro É em tudo aqui 5 reais, 5 reais, 5 9,90 Olha Está quanto a banana prata, Bill? 4 reais e 5 A para a caixa é 3 reais o quilo 5 reais e 5 Eita, puta Estamos chegando aqui em Caruaru Ô Caruaru Ô rapaz, conta pra mim Caruaru vai embora Hoje paga o que? Hoje paga só o que, Caruaru? Hoje só paga Pera aí Hoje só paga a bolsa A mercadoria vai de graça Caruaru vai embora Minha goiaba não Eraçado grande Corta pra mim Eraçado grande Eraçado do Ceará Corta pra mim Caruaru vai embora Caruaru vai embora Porra galera Sopalha, R$2,10 R$2,10 Batatinha, R$10,10 Alho, R$2,05 Cenoura, cenoura R$8,12 Caruaru vai embora Caruaru vai embora Corta pra mim Caruaru vai embora Ô rapaz Tava morrido, era emocionante a feira Tava acertando o dedo com o joinha aí Chega que é promoção R$1,50 na promoção aqui Sua paga não é agora Chega pra cá Chega pra cá Cadê a galinha? Cadê a galinha? Galinha Agora tá negociando com a galinha, né? Chega que o pastel Tem pastel aí na rádio Tem pastel Pastel, pastel Tem pastel Tem pastel Quanto é o... A turuca Chega pra cá Aqui é R$1,50 R$1,50 A mulher que deixou o marido Porque o marido que foi R$7,00 Agora é R$1,50 Pode buscar o marido de volta Planejou o marido para o marido de volta Chega que ainda tem Chega a canita Pouca de rato Ah, o bandejão de o... Quanto é o bandejão de o... Chega pra cá Chega pra cá R$1,50 Tem de 20 e de... Eita, tá acabando De 20 e de 18 Pode ir aí o jabá aqui, amigo Pode ir até a partir de 25 A partir de 25 conta aqui É o reacepago 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 É, aquele já tem jaca ainda É a que tem jaca ainda A Malina e a Vovó Vê o preço da Amacaxi ali Bom dia, bom dia Só que barato aqui na fé do Maria Aqui tem preço Aqui é de dois, pacote de dois aí Pacote de dois contas aqui Aqui tem preço Pacote aqui é de dois Pacote de dois contas aí Vamos ver o preço da Amacaxi aqui Bom dia Tá de quanto? Cinco contas aqui E o menor preço aqui A um real aqui É a pena de um Maria aí pessoal Vamos voltando aí Vamos voltando pra vocês aí Vamos dar um abraço também pra Pessoal aí de João Alfredo Surubim Orobó Bom Jardim Pessoal lá da Serra Verde também Não posso esquecer Galera lá de São Paulo Rio de Janeiro Muito bem O pacote de dois era sete agora é seis O quilo Chega pra cá Chega pra cá que é dois É o quilo da promoção Daqui a pouco vai embora Vou mandar mais barracado em Junga Bom dia Se pacota aí ele quanto? Bom dia Dois real aqui hoje a promoção Dois por cinco Três por cinco Pra cabal em giro Cinco real pra cabal Quilo E ali da barraca de neto do porco ali Vamos dar uma passada ali no ovo Eu gosto é assim Eu gosto é assim Mostradinho Vou fazer a sua passada Aqui é o seu feio Vendo a gerente Você que está me vendo aí Ajuda o homem aí Acompanha aí Fazer o coração E a pessoa consegue explicar Que eu sou mesmo aqui Que essas pessoas Chega pro banco de novo Aí todo domingo Aqui no Maria É o povo do Grêmio Bom dia que vai lá Acredito que vai ser dele É a melhor banca Aqui já é Sobra de Pujuca Tá tudo selecionado aqui Aqui a feirinha pequenininha Por isso não está no Bocumor Mas aqui um gel Está no mais lindo Aqui do Pujuca Esse aqui é meu amigo Até aqui meu irmão Meu amigo aqui De coração Até amanhã Isso que eu vou mandar Você que eu não tira aquele Nem a mão que eu dou o cara Tira aquele Aqui É nulo Tua resenha aí E vamos subindo aí Vamos mostrando aí A minha filha Três reais Um abacaxeiro arrancado Agora Três 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 Comprar um Queto Mago Amor Calinha Essa porreira Aqui E essa Essa é da Marajó É do Cheveto agora Essa é da linha Sessenta Meu filho Sessenta Contra Bicha dessa dá quantos quilos Sessenta Contra aí Tá comprando a galinha Tá mostrando a galinha Doação Vamos de ir dando a pedra E mostrando aí Pra vocês Vamos sentir daqui Até a pé 90 ali Mas ali Tá tendo uma música lá Eu não vai dar direito Autorais Aí aqui no finalzinho Ali É a pé 90 É isso aí pessoal Cerrou o vídeo aí Vou deixar umas imagens aí Da feira aí E agora com essa pessoal A feira de um maria aí As imagens do alto aí A cidade é pequenazinha O povoadozinho pequeno aí O banco de novo Esse é o banco de novo aí Vamos subir mais um pouco Que vamos girar aí Pra vocês verem O tamanho da cidade A feira é pequena Mas bastante animada O pessoal tudo animado Tá dos vendedores Como os compradores Subindo mais um pouco Não gira aí Três no Instagram Aí vocês viram P.E.90 P.E.90 Especializaram nos arranjos Aumentaram as vendas E se tornaram Uma floricultura Movimentada E boa pessoa Essas semanas Que antecedem O dia dos namorados São como a receita Essa é a pé 90 Pessoal O lado direito Pronto Em frente aí Deixa eu levantar a câmera Pra vocês verem Pronto Esse sentido aí Vai pra surubim Aruaru A pé 90 Lá na esquerda do vídeo Fica a gruta do marê Porque com o catar Dos anos A gente tem Que for o ano todinho Fazer um cliente Que com certeza Provavelmente A grande maioria Vai comprar No dia dos namorados O que você viu Escolher aqui Eu nem escolhi um buquê Pra minha namorada Mas eu vou fazer Algumas coisas aqui Tantas opções Que eu vou conseguir Fazer uma cestinha Pra ela também Um presente Tantas opções Tantas opções Tantas opções